Olá, então, nesse vídeo, nesse segundo vídeo, a gente vai falar especificamente da semana, do evento ali de 22, de fevereiro de 1922, o momento que a gente viu no vídeo anterior, ficou desfavorável à ousadia da proposta desses intelectuais da semana de 22, né? A gente vivia ainda numa sociedade bastante atrasada em relação à efevescência, né? As turbulências que estavam acontecendo culturalmente na Europa. Mas esse grupo abriu o Teatro Municipal aí em fevereiro de 1922 para mostrar essas novas propostas, né? E que propostas são essas? Basicamente, romper com o tradicionalismo, basicamente romper com a ideia da sociedade brasileira da época de apego à cultura europeia, né? E colocar no lugar disso, né, o Brasil. O Brasil, com suas características sociais, né, com suas características linguísticas, né? Fazer daí uma poesia, uma prosa, uma arte, uma arquitetura, né, uma música totalmente vinculada a uma identidade nacional, né? Oswald de Andrade vai aparecer aí, né, com o seu Manifesto da Poesia para o Brasil, onde há um resgate aí, há uma assimilação, né, da cultura indígena. Tassila do Amaral, né, vai apresentar em suas telas o desenvolvimento urbano de São Paulo na época, mas ao mesmo tempo vai fazer uma contraposição mostrando as questões sociais, né, a vida na favela, a vida dos imigrantes, né, a condição operária daquela época, né? Então, são temáticas do cotidiano e são temáticas que vão muito para o social, né? Mário de Andrade, né, cria Macunaíma, seu personagem emblemático, Macunaíma, né? Mário faz uma viagem pelo Brasil, né, onde ele estuda as lendas, as tradições do povo brasileiro e condensa ali, né, na sua obra, né, Macunaíma, e mostrando ali um anti-herói, né? A gente está acostumado a ver sempre nos livros didáticos que Macunaíma é um anti-herói. Na verdade, ele sintetiza ali a identidade, as características, né, do povo brasileiro, certo? Então, essa semana que se inicia aí em 1922, né, e acaba em fevereiro de 1922, mas tem reflexos até 1930, porque a partir daí vão ser publicadas revistas do modernismo brasileiro, não só em São Paulo, mas em outros estados, como Minas, né, jornais literários, né, para divulgar exatamente essas novas ideias, né? Então, o grupo de 1922 está anunciando mudanças, né? Está anunciando transformações estéticas, formais para a nossa poesia, né? Rompendo com o passado, rompendo, por exemplo, com o parnasiano, naquela estrutura, né, parnasiana muito fechada, e colocando no lugar liberdade, liberdade das formas, liberdade linguística, né? Era essa a proposta da Semana de Arte Moderna, quer dizer, muito rapidamente, porque não dá para falar sobre tudo, não é? E foram pessoas importantes, Manoel Bandeira, Tassila do Amaral, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Di Cavalcante, são figuras importantíssimas para esta época, certo? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre a segunda fase do nosso modernismo, que se inicia ali em 1930, já no outro contexto político, né? A gente vai estar ali situado na era Vargas, que vai de 1930 a 1945. Então, até já!